A paz de Deus! Hoje eu vou tocar e cantar o Eno 201. Deus nos guarde. Espero que gostem. Deus abençoe. Deus nos guarde em seu sangue. Amor ou seu nome louvareis. Onde é que quer que nos acermos? Deus nos guarde em seu santo amor. Ao voltar, Jesus, estaremos livres de qualquer condenação. Junto aos santos nos reinaremos. Que é perfeita e santa a união. Deus nos guarde em santificação. São nos perigos da sonhada. Dentro e breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar, Jesus, estaremos livres de qualquer condenação. Junto aos santos nos reinaremos. Que é perfeita e santa a união. Deus nos guarde em santificação. Deus nos guarde com a sua paz. E nos guarde em santificação. Paz, ao voltar, Jesus, estaremos livres de qualquer condenação. Junto ao Santo, as luzes reinaremos, é perfeita e santa a união. Jesus, estaremos livres de qualquer condenação. Junto ao Santo, as luzes reinaremos, é perfeita e santa a união. Deus abençoe.